Chacona TV, oferecimento PBQ Seridó, o maior festival gastronômico do Rio Grande do Norte Vem aí o Festival Tributos e a Banda Césio está aqui no nosso programa com vocês, Banda Césio Não preciso de jornal, senti sozinho, Deus nunca mais, não quero dirigir com a tua paisa Mas eu quero roubar nada, eu já perdi a pátria amada, todo mundo gobe a minha luz Ao preto, eu vou ser um Deus que libertei o meu, eu vejo o dia rápido uma luz O que eu sim mas, não quero dirigir com a tua paisa Mas eu quero roubar nada, eu já perdi a pátria amada, eu já perdi a pátria amada, todo mundo gobe a minha luz É bom você Já é, mano Eu não quero o seu dever Pode ser que o seu janeiro É pior de querer Passar cidadão Eu não preciso ler jornais Conti sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro Ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado Foi tão cedo Deus me livra Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não preciso Tá pra tirar Andar de heróis Só vacinar Isso não põe Não põe fora da lei 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 E que nós vamos saber mais informações sobre esse festival Que vai homenagear grandes ídolos do rock nacional, internacional Alguns vivos, alguns já em memória E o nosso amigo José Carlos, o morcegão Está aqui nos estúdios da TV Curtição José Carlos, bem-vindo Pode falar nesse microfone mesmo ou fala no nosso? Diz aí, produção Vamos nesse aqui que é melhor, né? E José Carlos está aqui junto com a banda Césio Que inclusive já esteve aqui no nosso programa o José Carlos essa semana Mas faltava a banda E agora veio com banda completa E conta aí um pouquinho sobre o festival Tributos Que vai acontecer na Fecha de Santana Legal, obrigado aí pelo convite novamente A gente fica feliz demais em estar aqui E esse festival é um sonho, né? Que eu tive há um tempo atrás Em trazer algo novo para a nossa cidade, né? Isso veio decorrente até mesmo de Um evento que tinha aqui muito popular Que era produzido por outra banda Que fazia, que era sempre Homenageando uma banda E eles faziam aqui em Caicó sempre, todo ano de rock Só que geralmente eles traziam grandes sucessos internacionais E bandas de fora E numa tarde eu estava lá em minha casa Pensando, cara, eu queria fazer uma coisa que valorizasse um pouquinho A prata da casa, né? A gente pensou sobre tributos Eu pensei logo tributos Então, essa ideia eu passei para a galera O pessoal comprou essa ideia A gente pôde colocar em prática esse ano Esse é o primeiro festival Tributos que a gente está fazendo Esse ano com diferencial A gente está dando valor a esses grandes ícones de rock Que todas as pessoas conhecem Já se emocionou, já namorou, já brincou, já curtiu Escutando músicas desses caras Que fizeram um grande sucesso Nós temos aí Esse ano nós vamos homenagear Raul Seixas Vamos homenagear o Cazuz e também a Legião Urbana Então são três bandas que vão se apresentar No Festival Tributos Cada uma delas homenageando um artista A banda Césio Que é quem vai abrir a nossa sequência aqui Das bandas participantes do Festival Tributos Vai homenagear Raul Seixas, é isso? Exato, nós estamos tocando Raul Vai ser muito legal, é uma experiência nova para a gente A gente está feliz demais É desafiadora, certo? Porque nós somos acostumados a tocar muito Legião, CPM, Catedral E antes a gente não tocava tanto Raul Apesar dos eventos que a gente ia Sempre o pessoal pedia para tocar Raul E a gente nunca tinha pensado nessa hipótese Até que quando a gente pensou sobre tributos Eu sou uma pessoa muito democrática Então foi tudo pelo sorteio Então a Césio ficou com esse encargo De ficar com o Raul E as outras duas bandas, quem são? Vai ser a Conspiração Atômica Que é uma banda muito massa Que a gente já é parceiro muito tempo com eles Eles vão estar tocando Legião Urbana Estão já tudo preparado, tudo afiado Inclusive na sexta-feira da semana que vem Tem Conspiração aqui no programa Exato, eles vão estar vindo aqui apresentar o trabalho E falar um pouco mais sobre tributos também E nós vamos ter a Banda Bior que teve na semana passada aqui Eles vão vir também aqui E também eles vão homenagear a Cazuza Então vai ser muito show Bacana Agora explica onde, quando, que dia, que horas E a senha, onde é que encontra? Exato Que dia vai ser o Festival Tributos? Ó, o Festival Tributos acontece dia 24 de julho, certo? Quarta-feira, que é anteceder a Feirinha de Santana E vai ser no Macambirabá Muito simples de encontrar Tiago Dias, Hospital Tiago Dias em frente O antigo BNB, né? Isso na Já Então vai ser Vai começar às sete e meia A gente tem programado muitas coisas legais, certo? É um festival Então a gente não está focando só em tocar E tudo mais Mas vai ter também documentários Dinâmicas, documentários Exato Vai ter documentários relacionados a Essas grandes feras Então vai ser um momento único, né? Vamos conhecer um pouco a história desse pessoal Como também ouvir grandes sucessos E isso é nosso objetivo Fazer com que o pessoal conheça E relembre grandes sucessos desse pessoal Então dia 24 de julho Durante a Fecha de Santana Sete e meia da noite, 19h30 Macambirabá E a entrada? A entrada, ela está custando um preço promocional Que é o primeiro lote Que a gente vai lançar agora Quarta-feira 10 reais A senha é 10 reais Nós temos locais de venda Eu sei, dois locais Você vai ter que me lembrar lá da Barbearia A gente já fala com o Inazá também Uma vai ser lá na Escola Técnica Raimunda Nonata A qual eu trabalho Vai ter lá um ponto de venda Vamos ter também a Sorveteria do Zezão E a Barbearia Dom Corleone Vai ser lá no Dom Corleone Bacana E aí eu vou pedir agora É de lei Toca Raul Vamos tocar Raul Só uma ressalva também Que nós estamos fazendo Nós estamos lançando Quarta-feira também A venda das camisas do festival também Ah, que bacana Vai estar no preço promocional também De 35 reais Mas com um diferencial Sim Que você comprando a camisa Você não paga nada Não paga no evento Já entra com a camisa Fica com a lembrança do evento Bacana E a camisa está disponível onde? Está disponível também nesses três lugares Nos pontos de venda da senha também Exato Encomenda lá Já paga os 35 Já recebe a camisa Exato Já entra para a festa também Bacana Então agora sim Toca Raul Exato E uma das minhas favoritas Maluco Beleza Pode ser? Pode ser? Então vamos embora Banda Césio No Chaco na TV Enquanto você se esforça para ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Uma loucura total Da loucura real Controlando a minha maluqueza Misturadas com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza O caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Maluco Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Controlando a minha maluqueza Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Maluco Beleza Maluco Beleza Ficar com certeza Maluco Beleza 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 Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva a sociedade alternativa Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel No discurso de Carlos Gardão Então vá Faça o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva Viva a sociedade alternativa 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 Eu quero o que você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Vou discutir Carlos Gardão Vou discutir Carlos Gardão Então vá Faça o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva a sociedade alternativa Os quatro representantes da banda Vamos se apresentar aqui José Carlos, vocalista da banda Faz a apresentação da banda aí Eu sou conhecido como morcegão Aí você vai me explicar depois Explica logo Eu, na minha juventude Eu sempre fui fã de heróis De cinema, esse negócio E você imagina só qual o herói que eu mais gostava O Batman, né? Ainda tenho muitas camisas Tenho as coisas Então o pessoal sempre me chamava lá na época Porque eu andava com sandália Isso era já moleque, né? Então ficou esse apelido, esse apelido E agora é nome artístico da banda Ah, que bacana Nome artístico E além do morcegão, temos quem na bateria? Eu vou passar aqui para ele se apresentar Contamos um, vamos lá Vamos contando comigo aí de casa Você agora, do Batera? Eu sou o Richard Não tem nenhuma peculiaridade Nem apelido, não Graças a Deus Contamos dois músicos da banda Agora, senhor Eu ia dizer o nome que estava lanchando aqui Para não dar problema E Najá Lucena Oi, eu acho que... Oi Oi Meu nome é Najá, né? Sou baixista da banda Também não tem apelido E o morcegão contou uma história muito bonita A verdade não é essa Ele deu uma enfeitada Nos bastidores eu conto Nos bastidores eu conto É que a noite Ele passava a noite assim Perambulando pela cidade Então era o cara da noite Aí ele deu uma enfeitada Na história de morcegão Com Batman Mas não tem muito disso não Ah, tá Mas aí você não tem nenhuma curiosidade também não? Não, não, não Tem, tem Então não vamos contar Não, deixa em ópio Contamos três Ué, mas a apresentadora falou que eram quatro E cadê o quarto integrante que eu anunciei, gente? O quarto tá aqui É o Frank Esse é Frank É o nosso guitarrista solo Infelizmente ele não pôde hoje à tarde Pelo horário estar presente Mas, fisicamente, mas tá presente A gente não deixa de levar ele pra nenhum lugar Tá gatinho, né? Não, ele é o galã da banda, né? É o cara que tem os olhos claros, cabelo comprido, né? Então, as meninas, assim, ficam enlouquecidas com o Frank, né? Ele já ganha até co-de-nomes, né? Vicente Nery Jesus Jesus O que mais? É Várias coisas Então, Frank, você não veio a Frank, né? Frank, Frank Frank, você não veio Mas a banda lembrou de você E você está sendo homenageado nesse momento Pelo programa Chacon na TV Uma salva de palmas, senhoras, Frank Em memória, presente nos estúdios aqui Em boneco, né? Mas tá valendo É, o espírito dele está aqui, com certeza E a representação dele também aí Pra que todo mundo conheça, né? Uma coisa importante pra vocês entenderem Ele foi o fundador da banda, né? Sério? Que bacana Eu quero falar sobre isso mesmo Como é que surgiu a banda? A ideia do Frank e quem foram os primeiros integrantes? Na última visita eu falei 12 anos Mas é 12 anos o convívio que a gente tem, né? A gente já tem um convívio Eu conheci primeiro a Frank e Richard Depois eu vim a conhecer o Inajá Então 12 anos que a gente tem esse contato Essa amizade Mas a banda mesmo tem 8 anos A banda mesmo formada A Sérgio tem 8 anos E a gente... Eu lembro até do primeiro cachê, né? Foi um sanduíche É um sanduíche Como você chama Não é um sanduíche É queijo, presunto e... X miséria É o X miséria, gente É porque, Chacon As bandas, elas acabam uma Mas os integrantes têm uma amizade E depois acabam formando outra Então a gente acabou nesse ciclo, né? A gente se conheceu em uma banda Aí essa banda terminou Aí um foi pra um lado Formou uma banda com outra Depois terminou E aí depois a gente vai se reencontrando E eu já participei da Sérgio antes Que não se chamava Sérgio, né? Aí eu tive que sair por causa da faculdade Me dediquei mais à faculdade Não pude participar Depois que eu terminei Os meninos me convidaram de novo Aí agora tudo de novo na Sérgio Já faz dois anos, né? Dois anos que... Que eu voltei, que eu voltei O bom filho Eu terminei, Alexandre Esse ano já recebi diploma e tudo já Ah, gente! Essa vez falou uma tom média Pelo amor de Deus Eu gosto de falar pro pessoal Eu não sou guitarrista da banda Eu sou vocalista, né? Eu sou vocalista da banda Eu tô quebrando um galho hoje porque... Porque o nosso franco furão furou E aqui, assim, Chacon Só pra dizer Não tá muito diferente do que é o Frank, não, viu? Porque, assim Ele é... A única coisa boa... O Frank só tá na banda porque ele toca muito, né? É... Porque, assim Ele é o pessimista da banda Ah, não! É... O mal-humorado Vamos fazer um processo de coaching no Frank Depois ele muda isso Mas, assim, se ele estivesse aqui Ele estaria do mesmo jeito Calado Na dele Ele iria... Então ele tá sendo bem representado Bem representado O boneco tá representando bem o Frank É ele, tá É... Muito bem Tá até mais ativo que o Frank, na verdade Muito mais Quer dizer, não tá porque não está tocando, né? Não tá tocando É... Mas aí o José Carlos... Ele não fala desse jeito e fica com esse olhar Provavelmente ele vai bater na gente na próxima... Não me bate, não me bate Não fui eu Foram seus colegas E agora eu quero mais uma da banda Césio Como vocês vão homenagear a Raul A gente deu um foco maior em algumas músicas de Raul Mas eu queria uma autoral de vocês Tá certo A gente até se preparou pra isso Pode ser? Uma autoral da banda Pode botar o microfone aí de lado? Desliga, por favor E a gente vai agora com mais uma música da banda Césio Dessa vez uma autoral E você pode seguir no Instagram Banda Césio RN E conferir também a agenda dessa banda Barra Pesada Curte aí Já não sei o que é certo Nem pretendo mais saber Encontrei um lado inverso Precisava entender Que o mundo não é mais o mesmo Que as coisas acontecem assim E que os ideais Já não tem mais o mesmo Vou tentar mudar meu modo de viver Vou buscar compreender Vou buscar compreender Porque as coisas são assim Eu quero ter um dia de paz Hoje eu me encontrei sem saber o que fazer E meu alcanço E meu alcanço que me toma por completo O meu futuro sempre foi algo tão incerto E não quero mais o mesmo E não quero mais o mesmo E não quero mais saber de mais nada Tanto faz olhar o mesmo Tanto faz olhar ou não pra trás Tanto faz olhar ou não pra trás E nada, nada mais E nada, nada mais E nada, nada mais Vou tentar mudar meu modo de viver Vou buscar compreender Vou buscar compreender Porque as coisas são assim Eu quero ter um dia de paz E nada, nada mais E uma salva de palmas Por favor, nossa plateia presente aqui Inclusive falando em plateia Essa plateia merece parabenizar esse cara aqui Que ele disse que não é o guitarrista da banda Mas tá botando pra quebrar na guitarra, né Pega seu microfone aí na Jato Cadê? Já sumiu? Já sumiu? Tá aí, vai lá E ele é o compositor dessa música E ele é o... Quem fez a música todinha, né Ele é um grande artista, Mossegão, né Aí, Mossegão Mossegão do rock Não tem aí o cachorrão do brega Não sei quem do funk Aí aqui é o Mossegão do rock Olha que bacana Chacon, deixa eu aproveitar Não pegue esse apelido, viu Quando vocês virem na rua Não chama de Zé Carlos Chama de Mossegão Por favor É igual o Joel da Bio, né Ela pegou e chamou de Jojo Agora vai pegar todo mundo Ah, eu mandar beijo Para os meninos aí da Bio Né, o Jojo E aproveitar A gente tem uma parceria danada Com essa galera A galera do Conspiração Que tá aqui hoje também Sim, vamos abraçar os meninos também E vamos trazer eles aqui Para eles conhecerem Vem cá, vem cá Vem dar um outro Eu ia falar justamente isso Que a plateia são É os caras da Conspiração Esse aqui é ao vivo É assim, né Esse é o nosso amigo Rivaí Já mostra todo mundo Rivaí E esse daqui é o Santos Fábio Santos Fábio Santos Já ficou o nome de guerra Santos, viu Agora pegou A gente são os grandes parceiros A gente desde Já faz um bom tempo Que quando eles montaram a banda Foi esse ano ou ano passado, né Foi no ano passado Então desde o ano passado A gente tem contato A gente já tocou vários eventos juntos Eu já participei de locais Cantando junto com eles E é engraçado A banda é nova Os componentes são velhos Oi Rivaí Fala aí A banda é nova Mas os componentes são velhos São experientes São experientes Além de Fábio Eu Temos também Carlão Carlão da FM Carlão Calô é emoção E também Vicente Que é um grande baterista E agora está com a gente aí Já que não tem como ter Dois bateristas Então Vicente Como sempre Suprindo aí a necessidade E o engraçado Chacon É que as pessoas acham Que Bandas Têm rivalidade Sim E aqui As bandas de rock De caicó Não têm rivalidade Porque na verdade Vocês já sofrem Uma exclusão De alguns eventos Que hoje em dia O foco da música Não é muito A música boa De verdade E aí acabou Esquecendo as bandas de rock Imagina se vocês Se excluírem Entre si Fica difícil E já tem o preconceito Por ser rock Muitas pessoas não entendem Por exemplo Que todo mundo Que está aqui Nós Temos nossos empregos Que não é de música Nós precisamos pagar Nossas contas Somos Bancários Educadores Da segurança Nós temos Técnicos de Informatação Informática Informática Então assim A gente tem A gente paga Nossos impostos A única diferença É que nós Custimos um estilo Diferente Do que a grande maioria Gosta E hoje eu estava Conversando com um amigo Ele estava dizendo Justamente isso Eu acho que vai ser O único evento Eu não sei Não vai ser o único Mas vai ser um dos poucos Eventos Na cidade de Caicó Durante a festa de Santana Que vai oferecer Um tipo de som De sonoridade diferente Que é o rock Inclusive o Festival Coó Também Que vocês estão Participando É outro festival Que também vai trazer Essa música alternativa Então o Festival Coó E também o Tributos Miriam Eu também tenho Uma ressalva Para fazer sobre isso O pessoal fala muito Sobre essa questão De exclusão Para conceito Na verdade Isso deve estar Um pouco mudando Nossa cidade Ela agora Eu acredito Que o pessoal Está começando A ter mais consciência Você vê agora Lugares onde você Encontra dance Você encontra Encontra música eletrônica Hoje não está Focado só no forró Antigamente Era focado mais No forró No pagode de mesa Eu lembro que Tem muitos pagodes de mesa Hoje você consegue Encontrar um local Que você escuta Música boa Um MPB Um rock Como estou dizendo Ainda não tem O espaço Que a gente deseja Mas já começa Por exemplo Esse começo de ano Foi meio complicado Assim para a gente Da SESI Porque vários eventos Surgiram A gente está com A agenda lotada Até Depois eu queria até Falar a agenda Mas já que a gente Está falando também De eventos de rock Quero até mandar um abraço Para o meu amigo Francisco Tuchê Lá da cidade de São José De Ceridó Que criou Há 8, 9 anos Um festival de rock Durante a festa Mais eventos de rock Aberto ao ar livre Sem pagar nada E quem sabe A banda SESI Não vai estar lá também Já tocamos Já tocamos Não é no próximo Estou falando no próximo Quero vocês lá novamente Tuchê Estamos esperando o convite Viu Tuchê Ele sempre Ele sempre lembra da gente Só um detalhe Falou nesse festival Lá em São José O Bonita Rock Vale lembrar Que a BHR Onde eu e o Fábio Também Fizemos parte Foi a primeira banda A se apresentar Nesse festival Aliás Na época não era um festival Era só um show De rock O Bonita Rock Nós nos apresentamos Lá por volta Das 17 horas Até Por volta Das 19 horas Não é isso Fábio? Porque era o horário Da missa E a gente já tinha que parar E hoje O festival Está da forma que está Também É algo Que a gente Considera Uma grande evolução Da música De caicô Entre os vários Estilos E o rock Chegando junto Também Com uma música De alta qualidade E uma sonoridade Incrível Como é Da banda Césio E todos Que fazem rock Aqui em caicô Bacana Gente Quero agradecer Os meninos da conspiração Sexta-feira A gente se encontra aqui Valeu Obrigada E a gente já está Com o horário estourado Mas eu quero Que vocês convidem Novamente O pessoal Para participar Do festival Tributos E também Já passa a agenda Inajá Deixa eu passar a agenda Aqui rapidinho Só avisar uma coisa importante Porque tem algumas pessoas Que como Ele estava falando Sobre exclusão Essas coisas Eu vou ser bem rápido Com respeito a isso Mas tem alguns parceiros Que já está ajudando Eu queria agradecer Hoje não Fique à vontade Nós temos A Progresso Instrumentos Musicais Audioeletrônico Que está nos ajudando Patrocinando esse evento Temos também Zé de Doca Que trabalha Confecção de portões Lages Essas coisas Ele está ajudando A gente também Nós vamos ter também O pessoal Ricardo e Ângela Que está vindo de Natal Que são fisioterapeutas E agora está com um diferencial Eles estão fazendo fisioterapia No lado da pessoa Se a pessoa precisar E também nós temos A Caicó Brindes Com um novo projeto Que é o Shop Caicó Que eles estão agora Vendendo pela internet Também Então eles são nossos parceiros E eu queria agradecer A vocês Que vocês estão proporcionando Esse evento acontecer Então rapidinho Passando a agenda Nós vamos tocar Dia 19 Em Picuí No sexto Motofest em Picuí Um abraço para o Will A gente vai tocar também Dia 24 Principalmente por isso Que nós estamos aqui Dia 24 Festival Tributos No Bar Mapa Cambira Aqui em frente ao Tiago Dias Bem pertinho daqui Da TV Cultição Às 19h30 Festival Tributos Cazuza Legião E Raul Vamos tocar em São Bento No Anima Rock Dia 31 Se não me falha a memória De agosto E dia 24 De agosto também Em Jardim de Piranhas Então aí A agenda E sim Desculpa Festival Cuó Dia 27 Obrigado Richard Foi Frank Que soprou aqui E você falou em parceiro Mossegão Eu não posso esquecer De uma pessoa Que assim Abraçou também a causa Além das bandas Que estão juntos Com a gente Conspiração Bió Ivan Berg Cara O cara da arte É o pai do rock De Caicó Eu brinco com ele Que ele é o pai do rock De Caicó E assim Ele está ajudando Em mídia Está ajudando Na criação das artes E Nossa É o cara que Valeu Ivan Berg Você é o cara mesmo Um abração pra você Viu Gente E assim a gente Encerra o nosso programa Chacon na TV Com muito rock E os meninos Da banda Césio Se apresentando aqui No nosso programa Convidando você Pra curtir o festival Tributos Que acontece dia 24 Julho No Bar Macambira Aqui no bairro Penedo Pra saber mais informações Você pode ir lá no Instagram Da banda Arroba Banda Césio E também pra participar mais Do nosso programa Interagir Dar dicas De pautas Sugestão de pautas Também pode ir Nas nossas redes sociais Arroba TV Curção Facebook TV Curção Ou nas minhas redes sociais Arroba Meirelles Chacon Que eu vou ter grande satisfação De te atender A gente finaliza assim O nosso programa Desejo um excelente Final de semana Pra todos vocês Mas ainda tem Banda Césio Pra finalizar o nosso bloco Beijo pra vocês Até segunda Meninos Obrigada Sucesso E Manda bala Toca Raul Não é Raul Não é Raul Fake Mas vai toca Vai tocar também Lá no festival Essa Então tá Finaliza com Legião Conspiração tá presente também Beijos Tchau, tchau E aí A menina mencionou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali, sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir, mais egoísta que eu sou Não sei se eu ia ajudar, na era como ela não faz o mundo E não quis me separar, ela também estava perdida Eu não passei a garrafa de uma vez, eu não agarrava ela Eu não tinha mais onde ir, mais egoísta que eu sou Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 a Não há bendice que eu não sou, eu pergunto com você, vamos dar um tempo, outro dia a gente se vê, a edifina cedo, 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 cedo. A gente se vê, a edifina cedo. A edifina cedo, 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 cedo. Valeu!